Que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um xodó, mas como eu não tenho ninguém, eu... Ô, gente, reapareceu esse mulher! Bom dia, mulher, como teu cabelo tá lindo! Passa aí, mulher, tu me ligou, fui lá rapidinho, peguei. Eita, deixa eu te contar quem foi que acabou de chegar, hein? Quem? Santinha, mulher, fazia tanto tempo que ela não vinha, né, né? Fazia muito tempo, mulher, nunca mais eu vinha lá, agora... O menino deve tá doido atrás dela. Com certeza, minha filha, com certeza. Esses compadres são todos safados. Do jeito que ela é bonita, né? Não é toda bonitona. Então, vamos ver se nós encontra com ela. Pronto, tá certo, vou arrodear aqui, me espera aí, viu? Tá certo, tô te esperando. Eita, deixa eu ver se esse negócio tem água. Tá cheinho, viu? Vamos ver, vamos ver agora. Eita, meu Jesus, acho que emperrou. Quem que vai me ajudar agora nessa coisa, hein? Olha, eu tô precisando de água pra jogar ali naquele banheiro. Não tem nenhum caba-homem que apareça aqui. Santinha, mulher! Oi, Anjinha, quanto tempo! Tudo bem, mulher? Tudo bem, meu amor? Eu tenho saudade de tua mulher aparecer. Como foi de viagem, hein? Olha, foi maravilhoso, né? Agora eu vim aqui, estou aqui tentando, ó. Eita, e agora? Como que eu vou botar água lá no banheiro? Porque tá sujinho. Então tem que chamar os compadres pra ajudar aqui. Eita, viagem, mas cadê que eles vão aparecer? Duvida que venha aqui. Quer saber? Eu vou deixar isso aqui, depois eu resolvo. Mas eu tô precisando de um negócio. O quê, mulher? Vem cá, eu quero dizer a vocês. Não! Mulher! Eu não acredito, não! Olha, quem será que eu consigo? Rapaz! Eita, o cumpadinho é meu! Com certeza! Tenho certeza! Tenho certeza! Será que é grande? Ou se é, minha filha? É enorme! É enorme! Eu acho que... Eita, boba da gota! Logo as três com mais de santinha, mulher! Nunca mais tinha te visto, rapaz! Eita, que tem aparelho! Fica doido com um negócio desse, mulher! Não se intrometa, não! Manda aí as outras que estão precisando! Vem cá, chegue, chegue aqui pra aqui! Vem lá, diga, diga! Manda as ordens! Você gosta de dar uma puxadinha? Oxe, eu puxo até caminhão pra senhora! Manda boa! Pois vem cá, chega aqui, ó! Pois vem e dá uma puxadinha aqui que quebrou, viu? Oxe, não vai dar errado! Olha, pois fique aí! Que nós vamos ali pegar um negocinho do seu neném! Eita, caba, pilanta! Já passou a perna na comadre e eu levei fumo agora nesse negócio aqui, bicho! Olha, vida sem futuro, bicho! Negócio sem futuro da muleta, do cachorro todo, bicho! Mas parece que é isso, compadre, que é uma pestalhada! Rapaz, rapaz, trambiqueiro, fazendo o que por aqui, rapaz? Vamos apertar os ossos, bicho! Eita! Olha, passa pra cá que é pra você me ajudar, bicho! Olha, o que vai ter... O padre do neném, rapaz, com uma de santinha me enrolou! Oxe, foi o quê, do chão? Oxe, eu tô bravo demais! Ela perguntou se eu gostava de dar uma puxadinha, eu disse que gostava, ela me lascou nesse negócio aqui e ela tá atrás do senhor! Eita, rapaz! Oxe, compadre, ela tá atrás dele! Pô, você tá atrás do senhor? Oxe, eu puder, você pode me dar um bolidinho mais essa! Essa ai que ela saiu daqui atrás do senhor! Eita, rapaz! Foi pronto, meu! Vai atrás dele, vai ficar negentando! Pra eu lascai, maquinha nesse negócio! Oxe, eu vou atrás dela, compadre! Oxe, vai, chate! Apega, chate! Pegou, pegou. Pegou, peguei! Pegou, peguei! Ojo tá sem ovo, compadre! Que isso, morri? Oxe! O trabalho da peste. Pera, e rola! Oxe, tá sem ovo, compadre! O trabalho da peste, não tem que saber que a castanha não tinha ovo, não é? Oxe, você não tinha ovo, compadre! Tem que como pesca é meia bestrada! Você acordou, não, meu filho, rapaz? É, rapaz, não dá pra botar a mão e pegar os outros de dentro dela, não? Poxa, tu é doido, é? Dá não, né, rapaz? Dá não? Mas tu vai querer que vem ali, rapaz? Eita, que eu quero que acertei mesmo! Eita, que eu quero que acertei mesmo! Eita, que eu quero que acertei mesmo! Eita, rapaz, eita! Eu vim tirar meus pecados, eita, que eu vim bater um papo reto pro rapaz! Eita, que eu vim bater um papo reto pro rapaz! Eita, que eu vim bater um papo reto pro rapaz! Eita, que eu vim bater um papo reto pro rapaz! Ó, elas que me disseram aqui, viu? Vamos ver se você tem que ver! Eita, que você já conhece o produto pro Mario! Poxa, diga eu aqui, diga! Não vai se decepcionar, não! Será que ele é grande? Deve ser! Eu não sei não, diga eu! Agora eu quero ver ele mostrar ela, né? Poxa, diga eu! Diga eu o que é, diga eu! É, que você vai me dizer! Eita, rapaz, que o que foi? Fuguei, por quê, fujo, compadre? Eu não boto fujo! Fuguei, não! Eita, fio da ruca de sorte, cara do carro no meu! Fuguei porque eu não tenho, compadre! Elas me disseram que é limpinha, você não, você tá fora da pistola. Tá ruim pro compadre, cadê minha calhavinha? Ô, comadre, a põe derrubo pro poço, que fica só o nome, porque se eu mostrar aqui, as comadres vão querer também. Não dá certo não, compadre. Ah, você tá me mostrando que Mimico ajeitou o poço, foi? Poxa, não, eu vou mostrar o negócio lá que você tá me pedindo e até você pega já. Ah, então vamos lá. Poxa, põe a cima de mim pra ter saído daquela bestalhada. Poxa, é agora, comadre. Eita, que eu quero ver mesmo. Eita, comadre, deixa eu dar um cheirinho pra você pegar. Chegue, chegue, chegue. Eita, cheirinho, não é nada bom. Sim, agora eu quero o meu. Eita, hoje eu já quero ver, já quer pegar. Já quero pegar. Eita, comadre, depois chega, chega, eu fico bem mais na minha frente. Eita, comadre. Eita, que pilão grande e bonito. Que eu vou dar pra fazer uma coisinha. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.